Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar uma pílula invertida e a guarda fechada, certo? É uma pílula bem básica, se você fazer da maneira certa, até o certo Tem muitos dias pra você finalizar o adversário, beleza? Você vai ajudar, ó Guarda fechada aqui, vou fazer o quê? Às vezes o cara mesmo, quando você bota a mão aqui na gola, vai mexendo, vai fazer alguma coisa Vou fazer o quê? Vou usar o impulso dela aqui, ó Vou fazer daqui, ó Aí daqui eu já fecho, e o dele aqui fecha a mão até o bracinho, ó E tu vê o dedo, não, o cunho Para deixar o bracinho rodar Só deixar rodado, tira o braço, ó Então, quando eu jogar aqui, ó Meu ombro e o dele aqui fechada Porque daqui, eu vou buscar, e tu vê o dedo aqui, ó Bom, achei Daqui que a gente ficou pra baixo, ó Eu já vou girando Muita gente não consegue atingir Aqui, a gente tem que usar o quadril também Porque a gente tá girando, ó É o jogo que finaliza Se eu ficar só daqui, ó É que não tem que dar alavanca Tem que me girar, o povo de lado, ó Fazendo espaço Aí daqui... Fazer bombada Vocês verem só as tentadas Então o cara tá aqui, ó Fechando aqui, ó E a fecha Aí vamos fechar aqui, ó Vai girando de lado, parece a alavanca É tipo 4 minutos mesmo, o manual Só que é bem fecha Ao invés de você puxar Do brasileiro pra frente Ele tá ao contrário Ele tá assim o braço Aí você tava ali no coto verdeiro De cima, ó Vai pegar assim Vai pegar assim, vai pegar assim Vai pegar assim Vai ser mão com mão Aí daqui a mão em pulso, ó Já finaliza Tá vendo? Pus! Vou pegar ali! I de dentro Seis muito rápido Pus! E como é que eu tenho podido? Eu te vou colocar assim Hieiui, ó Quase é perig Niagara